Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Novas regras para o programa Bolsa Família devem entrar em vigor até o final de outubro. Foi o que informou hoje o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. A principal mudança deverá ser a manutenção do benefício por dois anos para as pessoas que conseguirem emprego formal. Hoje, quem recebe o Bolsa Família e tem a carteira de trabalho assinada pode ser imediatamente desligado do programa, dependendo da renda. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o governo está estudando as mudanças que vão ser publicadas até o final de outubro. E a ideia é incentivar as pessoas a terem um emprego formal. Se ele entrar no emprego agora e formalizar o emprego, ele vai continuar dois anos recebendo o Bolsa Família ainda. E vai ficar com o cartão dele hibernando. Ele não vai perder o cartão. O número do cartão, depois que ele terminar os dois anos do Bolsa Família, se ele perder o emprego, ele volta a receber o Bolsa Família automaticamente. Com isso, acho que a gente vai fazer um movimento gigantesco de formalização do emprego no Brasil, agora a partir do final desse ano e início do ano que vem. O ministro disse ainda que o governo está firmando parcerias com empresas de tecnologia da informação para capacitar jovens beneficiários do Bolsa Família. Eles têm potencial. Eles já lidam com o celular. Eles não têm oportunidade. Se nós dermos a oportunidade, a prefeitura der um local para montar ali, para fazer os cursos, depois para montar as startups, um lugar para desenvolver a sua pequena empresa, certamente nós vamos ter um caso que dê certo disso vai ser um impulso, um estímulo gigantesco para os outros. O ministro também informou que o governo está fazendo uma operação pente fino no Bolsa Família para garantir que permaneçam no programa apenas as famílias que atendam aos critérios previstos. Ontem, o ministro Osmar Terra falou do monitoramento, que identificou doações para campanhas eleitorais feitas por cerca de 16 mil pessoas que recebem o Bolsa Família. Segundo o ministro, uma das possibilidades é que o CPF dos beneficiários esteja sendo usado sem o conhecimento deles. Os casos serão investigados e se as fraudes forem confirmadas, as famílias serão imediatamente desligadas do programa. E uma integração de sistemas fez que o Ministério da Saúde identificasse quase 125 mil grávidas cadastradas no Bolsa Família que não estavam recebendo o benefício gestante vinculado ao programa. A identificação dessas mulheres representou um aumento de 50% no número de gestantes do Bolsa Família acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde. O auxílio é pago em nove parcelas de R$ 35 e pode ser solicitado assim que a mulher iniciar o pré-natal no SUS. O ministro da Educação, Mendonça Filho, explicou a proposta do novo ensino médio apresentada nesta quinta-feira pelo governo. De acordo com ele, o ensino será mais flexível, mas os estados deverão seguir uma base nacional comum. Outro ponto destacado por Mendonça Filho foi o de que toda a base nacional comum curricular será definida de forma democrática a partir de seminários regionais. O novo ensino médio vai ser muito mais flexível, onde a gente vai ter uma base nacional comum a ser seguida e acompanhada por todos os estados do Brasil, as redes estaduais, os sistemas estaduais de educação. E, a partir da metade para o fim do ensino médio, maior flexibilidade, onde cada jovem pode fazer o seu percurso a partir da sua vocação, das suas prioridades. Tanto enfatizando a educação técnica profissionalizante, como também definindo um percurso para o nível superior. Nenhuma disciplina atual será excluída do currículo. E toda base nacional comum curricular será definida de forma muito ampla, democrática, a partir de seminários regionais, para que ela possa consagrar uma unidade curricular do Brasil como um todo. A gente não tem nenhuma imposição no sentido de que tenha que se dar automaticamente a aplicação desse novo modelo. Ela tem que ser gradual. Nada muda na educação de nível médio atual, nos estados, nas redes privadas e públicas. E cada estado definirá a sua aplicação a partir da velocidade e do planejamento que definir. Inicialmente, com o conteúdo mínimo definido pelo próprio estado. E a partir de 2018, com a base nacional comum curricular, que será a essência do conteúdo comum para todo o Brasil, as redes de educação de nível médio do Brasil, que devem ser seguidas por todos os estados da federação. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.